O Senhor chega, chega, não pode ir se preparar Estava do lado do ar, pra ele não se abrazar Som de mozina, carro com cortina Certeza que existem, aqui ninguém é de ninguém Som de mozina, que tu janta e fila Abro o som do carro, é Hoje eu vou mandar descer, eu já tô vendo Vai resolver descer, eu já tô vendo Eu já tô vendo, para a roupinha descer, eu já tô vendo Que é sucesso, a gente toca a fã Fã, 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 fã Eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Estava do lado do ar, pra ele não se abrazar Som de mozina